O que é isso? Para entrar aqui na camp Beleza? A camp que eu estou participando aqui É do Vini, mano Vem salvo para o Vini Tamo junto Para a galera geral aqui Que está no campo Vamos ver aqui Quem está online Mostrar aí como é que faz Porque tem muitas pessoas Que estão começando o jogo agora E é muito importante Você estar sabendo Mais para frente Para você poder estar evoluindo E você vai precisar De uma camp boa Beleza? É uma camp aí Onde só tem brasileiro É essa daqui Beleza, cara? Eu estou gravando aqui De manhãzinha, certo? Tem a galerinha aqui Que já está online Pode ver o Soul Bullet Manor 12 Tem o Metal também ali O Ato Junior Ceará, mano Ceará É bastante tempo Que está aqui na camp também Mangão Vamos pegar aqui Os itens diários Se compensa Vou ensinar o passo a passo Como que faz Então se está chegando No meu canal através Deste vídeo Já se inscreva Seja muito bem-vindo E marque também As notificações Para você não perder Nenhum vídeo Beleza? Vamos sair aqui A gente vai ir lá Na Hope 101 Eu vou visitar aqui também Vou mostrar primeiro Para vocês Como que faz Para a gente poder Oh, mano Deixa eu ir pelas escadas Eu fico pulando aqui As coisas É por isso que eu deixei Até aberto Tenho que reconstruir Essa base Aqui é o Dark Que grande salve Dark 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 Dá um salve Para a galera Ah, tem Tem algumas coisas aqui Vamos brincar com ele Ah, não Ele está com fome Eu preciso dar comida Para ele O last day Podia ter Esse barato Esse esquema Vamos dar aqui Um pouquinho de comida Para ele Está com fome Né, mano Eu entrei agora O bichinho está com fome Vamos ver se agora Dá para fazer alguma coisa Aí, ó Está vendo? Ah, isso aqui é legal Ó, deixa eu Ih, rapaz Mas eu estou dentro aqui Deixa eu ir lá para fora Aqui, ó Vai lá buscar Ah, ah, ah Ele vai aparecer Da hora, mano Certo Mas só que vamos sair daqui Depois eu te mostro Vamos lá para a Hope 101 Você vai precisar ir no seu helicóptero, tá? Aqui a gente está na camp Pode, ó Tem coisa para eu buscar aqui Então na camp é mais fácil Tem um helicóptero aqui Do lado da minha casa Mas eu vou lá para o centro da camp Entendeu? Eu comprei uma casa aqui É muito legal você estar participando De uma camp Junto com a galera Tem área de pesca Tem aqui a ilha Você vai iniciar nessa ilha aqui Tá? E vai ter que fazer missões A parte de coisas Para você poder Conseguir honorários Para... Mas a gente vai explicando Tem um grupo aí do WhatsApp Beleza? Você só entrar aí Que a gente explica Como é que faz Você vai precisar de Manor level 5 Certo? Deixa eu clicar Vamos para lá Para o centro da camp O líder que eu falei É o Vini, né? Agrade salve para o Vini Que é o prefeito aqui da camp Né, mano? É, garoto Pronto Chegamos aqui, ó Já tem já um O Atos Atos Junior Agrade salve Aqui é a camp, tá? Eu já mostro para vocês Só que deixa eu mostrar Como que faz Para você poder estar aplicando Vou mostrar também Como que faz Para você sair da camp Caso você tiver Uma dúvida aí Beleza? É, vamos aqui Para a Hope 101 Certo? Chegamos aqui Na Hope 101 Mano, é só pegar E ir direto aqui, ó É, tá vendo? Nossa, tá dando Ó a galera aqui Tá dando certo lag É porque Estou com as configurações Aqui, ó Só chegar direto Aí você vai vir falar Com a A menininha aqui, mano Eu esqueci, eu acho que é Billy O nome dela É isso mesmo, Billy Ó, pode ver que já tem Uma galera aqui, ó Tem iniciante Todos os iniciantes Vêm para cá, ó Mano, muito show de bola mesmo Aí você conversa com a Billy Certo? Vai ter uma opção aqui É porque eu já estou Numa Camp, tá? Então você vai conversar com ela É, para você poder Estar aplicando na Camp Certo? Tem um vídeo aí também Que é como eu já estou Na Camp E não vai mostrar Mas tem um vídeo Eu vou deixar na descrição Aí Que mostra o passo a passo Mas é muito simples Então você vai procurar O nome da Camp Que é Elite Elite BR, né? O Camp Vou mostrar aqui para vocês Ó Não, opa Estou clicando errado aqui, ó Mostrar aqui no meu perfil Está ok Elite BR Show de bola Ó, deixa eu colocar meu título aqui, mano É que eu fico Aqui, Locker Certo? É que eu tiro por conta Dos eventos E agora vamos voltar lá para a Camp Vou mostrar a casa de De alguns De alguns players De alguns amigos que estão aqui Vou voltar lá para a Camp Pronto Chegamos E aqui na Camp O que você vai Ó O que você tem Para fazer aqui, ó Mostrar uns itens Que dá para você comprar Está vendo? Tem esse carinha Que tem lá na Hope 101 Para você falar com ele Aí você pode comprar Essas coisas Para você poder estar Revendendo Pode ver que eu estou com muito Ponto de clã Esse ponto de clã Você faz duas ações Vou mostrar para vocês Como é que faz duas ações Também Está vendo? Dá para você comprar aqui Tem as revistinhas aqui Deixa eu pegar Ah não É 10 horas Ainda não pegou Deu os benefícios aqui Deu 10 frutas E nem É, mano Sucesso Deixa eu ver a Maria Dá para você doar para a Maria também E ganhar pontuação Não Ainda não está no horário Tá? Tem os horários aqui Aqui é a Camp Fazer patrulha, tá? Patrulha, cascate Dá para fazer isso daí Mas só que só se inicia As 22 horas 10 horas da noite aqui Os likes aí Nas estátuas, né? Porque apareceu Se não me engano É, apareceu o evento Dos andares de novo Deixa eu colocar aqui E galera Eu estou com o celular assim Porque eu estou sem o óculos, tá? E não dá para jogar no controle Com esse celular aqui também? Dá para você comprar aqui Os itens por ele também Deixa eu mostrar Aí, ó Está vendo? Fertilizante Dá para você comprar o óleo Várias coisas aqui Com esse cidadão Você precisa estar na canto Para estar comprando Ou você compra lá na trade, né? Se tiver Aqui dá para você comprar As coisas diárias também Tipo pano Certo? É, isso aqui é bom Comprar todo dia Dois só por dia Que ele dá E fazer doações aqui, mano Essas doações Você viu que você Você vai fazer a doação Ganha a moedinha do clã E você gasta lá Comprando aqueles itens lá E depois você vende na trade Né? Para ganhar ouro Então Tipo, é muito bom, mano Pode ver Eu entrei aqui agora Eu não fiz Vou fazer uma doação aqui De ouro Vou colocar mil de ouro Pronto Aí vai mil de ouro É o restante Eu dou Em comida Certo? Mas depois eu faço Eu tenho umas comidas lá Beleza? Já doei aqui E dá para fazer a doação Aqui também E agora eu já mostro Como é que faz Para sair da camp Aqui, tá? Na prefeitura Aqui tem os honorários E tudo mais Vamos ver como é que está isso aqui O líder aí O Vini, né? Grande salve Os líderes daqui da camp Todo mundo aí Rapaz, tem bastante Certo? Deixa eu sair E aqui a gente Deixa eu ver Faz doação de eletrônicos Para a camp Para fortalecer A camp aí Sempre bom fazer isso aqui Deixa eu ver quantos pontos Eu tenho 20 pontos Certo? Pronto Já doou para o clã E se caso você quiser sair Aí você vai me falar Com essa menininha aqui Tá? Conversar com ela Vai colocar essa opção aqui E vai ter a opção aqui De você sair da camp Mas só que eu não quero sair Ok? Vamos tirar logo daqui Antes que eu, sei lá Clique em alguma coisa errada Então é isso Beleza? A camp é muito legal mesmo Vou pegar isso daqui Cadê? Para a gente voltar lá Para a nossa base Cristal Lake City É isso mesmo Vamos lá Mano, muito legal Aqui a gente finaliza Então Este vídeo Espero que vocês Opa Batendo na porta Espero que vocês tenham gostado Tá? Vou esperar aí O vídeozinho acabar Mano Muito legal mesmo Aqui o personagem Acho da hora Essa ilustração Chegando até a base Vou colocar aqui Olha lá Já está quase chegando Mano Ah, eu coloquei Tipo, eu estou com outro celular Gravando aqui Vamos ver se eu coloco Consegui colocar a facecam Aí Não sei, mano Acho que dá para fazer Esse esquema aí Nos demais vídeos Vamos ver Como eu estou construindo aqui Ainda está um cenário Meio A imagem está escura Certo? Então mais para frente Melhor isso daí Mano Muito louco Da hora Chegamos Olha lá Vai descer Chegou A nossa casa está bem aqui Pertinho Por isso que eu peguei Essa casa Mano Para Nossa Nem carregou Aqui a minha casa Demorou um pouquinho Não tem problema Aí Bullet Certo Deixa eu mostrar lá A casa do Abre aí Deixa eu mostrar A casa do Vini Aqui Estava finalizando Já o vídeo Mas deixa eu mostrar A casa do pessoal Aqui O do Vini Ele está lá Em Leven City Está vendo Só não sei aonde Que casa Casas Leven City Caramba Está todo mundo lá Está 3B Deixa eu ver Eu acho Eu acho Que é essa aqui Vamos clicar Aqui para ir No trem E galera Antes da gente Ir lá Na casa do Vini Vou mostrar Aqui a casa Do JP RR Grande salve Ele pediu Para a gente Vim aqui A casa dele Vamos dar uma olhadinha Cara que legal Grande salve Para você Olha cara É tipo Uma pirâmide Deixa eu subir Por aqui Eita Cacetada Olha lá Caramba Todo mundo tem isso Aqui Só eu não peguei Foi Olha mano Que legal Cara Muito bom Muito legal mesmo Sério Olha isso Vamos ver aqui Tem as estátuas Lá na casa do Vini Também Muito louco Ele está Terminando de construir Vamos ver se dá Para entrar aqui Mano Muito louco Olha isso Licença Sucesso Eu queria ter Uma casinha dessa Minha casinha lá Estou vendo que Vou ter que dar Uma reformada Olha isso Barato Estilo Matrix Aqui Cacetada Mano Parabéns Pela casa Muito louca Mesmo O som O computador Muito louco Muito louco Mesmo Parabéns Vamos ver aqui Em cima Aqui não dá Para entrar Aqui tem que Colocar Uma senha Para poder Estar entrando Ali Provavelmente Ele deve estar Lá Aqui também Não dá Para sair Aqui Deu para sair Beleza Então Grande salve Para você Mano Ou seja Mano Essa base Aqui é muito louca Cara Ficou muito legal Mesmo A casa Da galera Está sensacional Parabéns É isso Agora vamos Lá na casa Do Vini Beleza Aí do trem Tem que esperar O trem chegar Fica perto Não Se não Se não Toma Um atropelo Viu Aí o trem Chegou Deixa eu Ver aqui Onde Que é a casa Dele 3B Eu acho Que deve ser Ali Vamos lá Muito louco Cara Sensacional Altúrio É bem lá No final Vamos pegar Todo Esse percurso Aqui Gingando A câmera Para cá Vixe Eu caí do trem E galera Eu retirei Aqui a câmera Porque O celular Acabou a bateria Vamos lá Deixa eu ver Se não está vindo Nenhum trem Para eu não tomar Um porradão Mano Muito legal O mesmo cenário É o Skirt Eu acho Que a casa Dele é para cá É aqui mesmo Eu ainda não tinha Vindo aqui Dá licença E Ah Está travando É aqui mesmo Está travando Um pouco Certo Aqui está A casa Do vinho Ó Mano Você é louco Cachoeira Casa do cara É monstro É monstro Ó Ó Por fora Vamos ver Ó Casa do cara A casa do cara É monstruosa Bicho A minha lá Fica de pés No chão Ó Da hora Da hora mesmo Vamos entrar Aqui E aí Vini Dá licença Aí Mano Deixa eu pular Pular tudo aqui Ah não dá Ó mano Vai mexendo com o cara Mano Barato até Da hora Ó Isso É uma casa Mano Você é doido Rapaz Aqui o jardinzinho Deixa eu ver se dá pra entrar Ó Dá pra entrar Mano Mansão Rapaz Ó Você é doido Vou deixar a minha casa assim também Mostrar pra vocês Aí E aí Vini Tudo está na TV Da hora Vamos ver aqui Eu tenho uma porta dessa Ó Tem uma cama aqui Eu tenho uma daquela Vamos subir Opa Suba 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 Eu vou pegar a escada dessa Mano Você é doido Cachoeira Ó Legal mesmo Ó A estátua dos gigantes Aqui Caramba Bem legal Da hora Ó Rapaz Vai mexendo com quem está quieto Ó Pesado Pesado Da hora Vamos sair daqui então Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Tá galera Um grande salve pra todo mundo Eu ia visitar todas as casas Mas só que ia ficar um vídeo muito longo Né Ó Da hora aqui a sala Beleza Então Eu espero que vocês tenham gostado Um grande abraço E Fui E aí Tchau.